Muitas vezes nem é possível vê-los, só senti-los. Parece até que os mosquitos chegaram junto com os turistas no Araguaia. Por isso, não dá pra descuidar hora nenhuma do repelente. Chegamos justo na hora que você tá passando o repelente. Foi bem na hora mesmo. Estamos aqui, né gente, passando repelente, senão não sobrevivem em aroana não. Já te acharam aqui já os mosquitos? O que? Olha aqui. Eles não picam, eles mordem. Capitão, a mosquita eada não tá respeitando nem os bombeiros. Não respeita não. Eles têm, o critério deles é igual pra todo mundo. Então tem que usar também a blusa de proteção, o repelente, o protetor ali pra poder aguentar a temporada. Nas farmácias é possível encontrar várias opções de repelentes. Repelentes comuns, tradicionais e aqueles específicos. Pra bebês, pra crianças e até pra gestantes. Os preços variam de 15 a 70 reais. E nas farmácias de Aruanã, você encontra também os repelentes naturais. Esse aqui, por exemplo, é feito de óleo de coco babassu pelos índios carajás. O frasco de 100 ml tá saindo por 10 reais. Mas são muitas as dúvidas sobre o produto. Que tal mitos e verdades? Os mosquitos têm preferência por determinados tipos de pele e sangue. Mito. Tem alguns estudos que apontam que a tipagem O positivo tem mais tendência a atrair esses mosquitos. Mas com o tempo não tem nada comprovado cientificamente. Então, não, mito. Pele branca, pele negra, nada disso interfere. Não, mito. Os mosquitos não têm preferência. Eles querem todo mundo. O repelente mata os mosquitos? Mito. O repelente afasta os mosquitos. Ele é uma agente para afastar, não para matar. Usar repelente para dormir faz mal. Mito. Aqui no Araguaia é obrigatório usar repelente para dormir. Principalmente quem está acampado nas praias. Nós sabemos que à noite tem o período que os mosquitos se atacam mais. E sempre usar pijama de manga comprida e passar o repelente por cima. Porque os mosquitinhos atacam todo o tempo. E se tiver cortinado, usar também? Usar cortinado, repelente que tiver, aqueles que podem pôr na tomada. Apesar que na praia não tem como, mas pode estar usando tudo o que for possível. Grávidas não podem usar repelente. Mito ou verdade? Mito. As grávidas devem usar repelente não só para estar afastando os mosquitos do Araguaia, mas também para prevenir contra a dengue. Que nós também estamos no período de dengue. Então deve usar, é um mito. E nós temos os repelentes que são próprios para grávidas. E se aqui o bicho está pegando, quer dizer, picando, imagina lá na praia. Os mosquitos poderiam viver de boa lá no mato, sem picar nenhum animal. Só que as fêmeas precisam de sangue para completar o ciclo reprodutivo. E quando chega sangue novo na área, o banquete está formado. Ó, eu não sei se vocês estão entertidos com outra coisa, mas por via das dúvidas, já vou reforçar o repelente, viu? É bom. Pode virar. Vira por favor. Aê! Repelente, repelente. Isso é bom. Muito obrigada. Ficar protegido contra os mosquitos. É, com certeza. Estão judiando muito aqui os mosquitos? Estão, estão começando. Agora à tarde estão chegando os mosquitos com vontade. Então passa mais, passa mais. Ó, a patrulha da proteção chegou. A patrulha da proteção chegou. Está todo mundo hidratado aí? Todo mundo tranquilo, de boa. Passou o protetor solar? Passou. Mesmo assim queima. Repelente? Repelente, está de boa. Por via das dúvidas, vamos reforçar o repelente aqui. Os mosquitos judiar. O corpo é grande, mas pode passar. Os borrachudos, já te achou aí? Está de boa isso aqui, o tamanho dos caloros. Não pode misturar repelente com protetor e bronzeador. Mito ou verdade? Mito. Deve usar. Inclusive, nós temos a ordem, né? Para estar ajudando aí. Primeiro a gente passa o protetor, aguarda um minutinho ele secar sobre a pele e vir com o repelente. Não adianta também só a gente proteger contra os mosquitos, mas temos que lembrar também do sol, que agride muito a pele. Então a ordem seria qual, incluindo o bronzeador? Primeiro, o protetor solar. A gente vem com a camada de protetor solar, protege bem o corpo, né? Nas áreas que vão ficar mais expostas. Aguarda um pouquinho, está secando. Depois vem com o repelente. E se você quiser pegar um bronze, pode estar passando aí o bronzeador depois. Então, protetor solar, repelente e bronzeador. Repelentes de farmácia são mais eficazes que os naturais. Mito ou verdade? Verdade. Apesar que nós temos aqui na região do Araguaia ótimos repelentes naturais, porém os de farmácia, eles têm os testes, né? São dermatologicamente testados, cientificamente comprovados. Então a preferência é para os de farmácia. São mais seguros, digamos assim. Óleo de cozinha ajuda a repelir mosquitos. Mito ou verdade? Mito. É até perigoso, né? Passar óleo de cozinha para o sol sem um protetor solar não é bom. Não é recomendado. Não se deve aplicar repelentes sobre ferimentos e cortes. Mito ou verdade? Verdade. Já a pele lesionada não é bom a gente estar aplicando o repelente, porque pode estar assim agredindo essa pele que já está lesionada. O ideal é estar passando por volta, né? Ali ao redor não é bom estar aplicando não. Verdade. Acho que agora ficou bem explicadinho. Então, bora dar um chega pra lá nos Porvinhas para curtir a temporada Sossegados. Temos. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma